O programa Prato para Todos já beneficiou cerca de 40 mil pessoas através de doações de alimentos e educação nutricional. Nesta quarta-feira foi realizado o primeiro encontro de avaliação do programa, que é uma parceria entre a SEASA, Gabinete de Políticas Sociais, Secretaria do Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, Sistema Fê Comércio e outros apoiadores. Se nós não temos, às vezes, dinheiro para distribuir, vamos nós todos juntos conseguirmos bens para suprir a necessidade daqueles que necessitam. 350 entidades recebem doações por meio do programa. Não é um programa imposto politicamente, é um programa realmente social. E o social engloba tudo, amor, espiritualidade, respeito ao próximo e ao menos favorecido. O governador José Ivo Sartori destacou que o sucesso do programa é resultado da solidariedade das pessoas e entidades envolvidas. Eu acredito que tanto a SEASA, quanto o Fê Comércio, quanto a Secretaria de Desenvolvimento Rural, o Gabinete das Políticas Sociais, as entidades cadastradas, as fazendas de reabilitação, eu só me resta aqui cumprimentar todos pela atividade de cada um e de cada uma. Todos. Só porque isso demonstra que tem visão e, acima de tudo, que tem muita sensibilidade. Eu acho que não é apenas o reaproveitamento de alimentos, as oficinas de conscientização, a prática do voluntariado, mas nada pode ser mais forte do que a essência de aprender a repartir o pão. Obrigado.